Ô múmia, escuta essa, o que foi que o Frankenstein disse quando o lobisomem perguntou se ele podia sair pra brincar? Essa é da boa, hein? E eu vou ter que pedir pra minha mãe. Não, tá bom, dona múmia, eu sei que essa piada é meio intelectualóide, mas essa aqui é boa. Ela é sobre uma vagabunda caônia e um português que trabalhava no açougue. E aí, olha a lagosta. Depois eu conto, eu vou ganhar uma lagosta.